Música Oi todo mundo Gente seguinte, mais um Jornal Nacional no ar Mais um final de semana Começando, graças a Deus Como é que vocês estão? Quais as expectativas pro fim de semana? Eu tô aqui na mesma, hein? Tô aqui na mesma, tô pra sofrer Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo pra eu saber que você tá gostando dos jornais Tá gostando dos conteúdos que eu crio aqui Não se esquece também de indicar o canal pra algum amigo Pra ajudar na divulgação E ó, me segue também lá no Twitter e no Instagram Porque eu sempre posto coisas nos stories E enfim, lá no Twitter também Bora conversar por lá E eu já quero começar o Jornal Nacional de hoje Falando sobre algumas estréias, coisas novas que nós ganhamos A partir do dia de hoje Como por exemplo, o Khalid com a música Battle Que enfim, é um hino, né gente? Ouvi antes de dormir ontem, né? De madrugada que saiu E tô aqui sedento, Khalid Khalid merece o mundo, não é? Inclusive, primeiro lugar aí nas rádios americanas de pop Khalid Fit Normani com Love Lies E aqui, meu coração, ó É muita emoção, é muito orgulho Tanto pelo Khalid quanto pra Normani E os meninos do New Hub Club Eu já falei sobre eles aqui, ó Tem um tempinho, já fiz reação sobre eles Eles lançaram um clipe novo hoje também De crazy Tanto o música quanto o clipe foi lançado hoje A música, gente, maravilhosa Super chiclete O clipe tem aquela vibe, eu acho que Anos 70, anos 80 Eu sou péssima com esse negócio dos anos Mas assim O clipe é maravilhoso Tem eles, eles são os bolinhos, né? São os bolinhos Então assim, se você não assistiu o clipe Corre pra assistir Depois do jornal, óbvio E é isso Estamos muito bem de começo de final de semana E estamos sedentos aí Pela música da Diana Música da Avril Lavigne Avril Lavigne, na verdade Enfim, muita música boa vindo por aí Mas muita música boa também já lançou E gente, que história é essa? De que a Hayley e o Justin já estariam casados Eu fiquei pasmo hoje quando eu vi essa notícia Porque, não pasmo Porque assim Justin tá bem nessa vibe Eu não duvido nada daqui a pouco Até aparecerem grávidos Eu não duvido nada Mas enfim O TMZ publicou Dizendo que eles já até Já tinham até se casado E que próxima semana Iriam oficializar aí Mas que já tinham se casado Inclusive já realmente Foram em um cartório esses dias Parece Então assim Tudo indica que Justin agora É um homem casado E Hayley uma mulher casada Paz Eu confio muito no TMZ, né? Porque enfim TMZ é sempre fonte Juro por Deus Mas assim Às vezes eles acertam Então Eu não sei E nossa amiga Lauren Herag Escreveu uma cartinha Super amorosa aí Para os fãs Eu vou acrescentar aqui, gente Que eu vou ler essa cartinha Pra vocês Uma cartinha muito bonitinha Né? Ontem eu falei aqui da Lauren Que ela, né? Tava dizendo que ia Bloquear todo mundo Que ficasse mandando lixos Para ela Vamos ver agora A cartinha bonitinha Que ela escreveu para todos Ela começa a carta Dizendo assim Brasil Estou devastada Falando nisso Hoje é o devastada Day, né? Um ano já Que Lady Gaga Não veio pra cá Mas enfim Ela começa a carta Dizendo Olá, meus amores Espero que estejam tendo Um lindo dia Lauren, você não espera isso, querida Porque você postou várias fotos aí Do você com o arroba Não tem como a gente ter um lindo dia Tendo que ver esse tipo de coisa Mas ok Vou te perdoar Primeiro Eu quero agradecer Por lerem isso Pasme Eu não estou lendo nem o seu Porque eu não sei ler inglês Eu estou lendo uma tradução Que alguma FC fez Mas são suas palavras Seu amor e apoio Tem sido uma parte monumental Da alma por trás desse algo Tenho trabalhado duro Em diferentes estúdios Com diferentes produtores E alguns compositores Ao longo do caminho Que me ajudaram a dar vida A minha visão Tá trabalhando com ocultismo? Tá tendo visão, querida? Pelo amor de Deus Lauren Já fuma maconha Já é presa E agora está trabalhando com ocultismo? Me explica isso direito Mas a gente fica depois As letras estão saindo Direto da minha alma Para os seus ouvidos Então eu espero muito Que você me entenda Eu estou tão empolgada Com as músicas Que vocês vão receber Nos próximos meses Ainda mais empolgada Para ver suas incríveis reações Tá Lauren Não precisa pedir duas vezes Vou fazer um react Não se preocupe Eu ouvi seus pedidos Por um gostinho Do que está por vir Mas posso garantir Que vou dar para vocês Sem condições perfeitas Eu amo tanto vocês Obrigada por serem pacientes Com mim Sou muito paciente Querida Eu deveria receber O prêmio de Jó Por ser paciente com você Mas assim Não estou aqui Não estou aqui para reclamar Prometo que vai valer a pena Com amor Lauren Quer dizer Gente Olha Uma lágrima caiu Dos meus olhos Lauren Muito obrigado Pela cartinha Está tudo anotado Aqui no meu coração Por falar em Lauren Vocês viram aí As fotos Né gente Dela Postou várias fotos Aí Tiros e mais tiros Não gostei muito da roupa Né Principalmente essa daí Para esse embrulho De presente Mas assim Em Lauren Fica tudo maravilhoso Porque a Lauren É a reggae Inclusive Olha Como posso dizer Sem né Ser ofensivo Olha a bunda dela Mesmo Quer dizer Não é aniversário da Lauren Mas ela está de parabéns Me lembrou a bunda De uma outra Arroba Né Que eu também não vou citar o nome Para depois nos dizer Que eu estou forçando nada Mas assim Né Lembra bastante Duas bundudas Então assim Não sei Bicho Mas lembra bastante Lembra bastante Inclusive daqui a pouco Vou falar sobre outra coisa aí Que a Lauren Andou Né Ouvindo E curtindo Que também tem a ver Com uma outra arroba também Que eu não posso falar O nome da arroba Não vou falar o nome da arroba Porque não tem necessidade Mas enquanto isso Vamos falar do que? Do evento aí Beneficiente Que a Rihanna Promoveu E convidou Na mais nada A menos que quem Que negócio de Normani E Paris Hilton E assim A Rihanna Maravilhosa Estava linda Normani Também estava linda Embora eu acho Que ela foi vestida de pavão Não era fantasia Normani Mas assim Foi vestida de pavão Estava linda Maravilhosa Até porque a Normani Também vai ficar linda De qualquer jeito Né Se fosse eu Estava me chamando de esquizo Mas não A Normani Está maravilhosa Gente Abrir as pernas Inclusive Nesse mesmo evento A Rihanna Diz que Um dos sonhos dela Que ela não realizou ainda É fazer uma linha De móveis Sim Eu não ouviu errado não Móveis É Guarda roupa Estante Essas coisinhas de móveis Quer dizer Casas Bahia O que vocês estão esperando Casas Bahia Para fazer uma parceria Uma collab Com a Rihanna Eu não vou prometer Que vou comprar Né Só se vocês Me aprovarem no carnê Porque não tenho cartão de crédito Mas assim Imaginem gente Você tem um guarda-roupa Com a assinatura da Rihanna Que maravilha Uma outra maravilha É Dino Jane Dizendo que Um dos lugares mais legais Para performar Para fazer um show Para dar um site E tudo mais É o Brasil E chocou o que? Zero pessoas Queria nem falar Que o Brasil é o melhor lugar Tá chocando zero pessoas Mas assim Foi bonitinho Gente A Dianha falando A gente até perdoa ela Por estar lançando O feat com Aquele que não deve ser nomeado Não é verdade? Eu até fiquei meio Ah Dianha Ok Então eu vejo um videozinho Aí lindinho Ela dizendo Coisas legais A gente diz Eu te amo O Brasil Maravilhosa E é no Brasil Esses são meus topos Ei Eu te amo Muita Seria a Dianha A nossa meia brasileira Conjunta E com a outra Meia brasileira Que eu também Não vou citar o nome Não posso citar nome Gente Mas assim Seria a Dianha nova Meia brasileira Não sei Mas assim Outra pessoa Que tá aí Deixando a gente Com gostinho De quero mais É a I broke Ali Bolinho Maravilhosa Né Postou um videozinho Aí com um pequeno trechinho Pequeno mesmo Dá pra ouvir quase nada Ali É lançar aí 15 segundos Querida Mas assim Pequeno trechinho Do que vem por aí E eu estou amando Ali E ontem foi aniversário Do Naio Eu falei isso aqui ontem Mas quando eu gravei o jornal O Lui não tinha ainda Mandado mensagem pra ele Então tivemos interação Nós ontem Tivemos o Lui mandando mensagem Pro Naio E o Naio respondendo ele Eu sou a pessoa mais triste Feliz também Desse site Gente Meu One Direction Sempre vivo Sempre maravilhoso Não é mesmo Orgulho Orgulho Olha aqui Vou pegar até o Naio Naio lindo Nas épocas de outrora E aqui Gente Vou pegar o Lui Mas fica ali Só de trelele com o Harry Vem pra cá Viado Olha aqui Meus dois bebês Lindos Interagindo ontem Tanto orgulho Gente Não cabe no coração da mamãe E voltando a falar De Que ela curtiu Eu vou até pegar aqui Ela curtiu um negócio Gente Acompanha comigo Ela curtiu um negócio Chamado assim This capture is calling I love you But I love me more Que é assim Em português Este capítulo se chama Eu te amo Mas eu me amo mais E aí a gente ficou perguntando Meu Deus É capítulo de que Viado É filme É música É fanfic É livro É capítulo de que Onde a gente pode encaixar isso Lauren Haraeg Onde podemos encaixar isso Queria E mais uma vez Os Scammering Shippers Acharam aí Um lugar Pra encaixar Este capítulo Quem se lembra Quem se lembra do clipe de Ravenna Clipe esse gente Foi chamado até de filme Que era um pequeno curta Não é Primeiro capítulo aí Da história da Camila Não é mesmo Quem se lembra também Que no clipe A Camila fala isso Eu te amo Mas eu me amo mais Aí os pirocanaises ficam Não tem nada a ver Não tem nada a ver Bicho Não tem ligação com o clipe da Camila Não tem ligação no clipe da Camila Eu pergunto O pirocanais Eles tem ligação com o que? Me diga Tem ligação com o que? Eu não vou dizer o nome dela Não precisa dizer o nome dela Vocês sabem Né Qual é a relação Que tem esse negócio aí da Lauren E choca zero pessoas sensatas Porque assim Não me chocou Né Eu sabia que tinha alguma coisa envolvida aí Com o Cameron Eu só não sabia ainda o que Obrigada pelos memes Cameron Shippers FBI E a novidade do dia de hoje Gente Vai ficar Com o James Pedindo o Brad em casamento Quem viu isso? Quem viu isso? Que eu fiquei todo Todo tremo, gente Porque assim Na verdade A lambida vai ser pro Brad Não que eu não ache o James bonito Nada disso Mas assim A gente não tá falando Gente Do Brad suficiente Não estamos falando do Brad Não estamos enaltecendo O Brad suficiente Então hoje Né Em comemoração A esse pedido de casamento lindo Né Que eu tiro Né Essa amizade Os meninos é de eventos Todos eles Né São maravilhosos Tipo Mas assim Em comemoração Eu vou pegar umas coisas aleatórias aí do Brad E vou botar pra gente lamber Porque Né Vamos começar o final de semana Lambendo o Brad Gente Eu lambia E é bom que ele é pequeno Dá pra lamber assim Em poucas horas Todo o corpo Dá pra lamber Ah fila Luiz Negócio da lamber Do dia de hoje Eu acho esse Brad Ridículo Eu sou imunda Eu quero saber Que moral você tem Sua imunda Quem é você Na fila do pão Você quando vai na padaria Você Espera no final da fila Ou quando você entra Todos dão espaço Pra você entrar Porque o Brad Com certeza Todos daria o espaço Então assim Você não é ninguém Na fila do pão Sua imunda Dos infernos Mas Para as pessoas sensatas Como eu E maravilhosas Né Com certeza Vamos todos lamber aí Este maravilhoso Ouvindo essa linda canção Canção de amor Né gente E aí Bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Me fala Quero saber E aí Bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater É você É quem vai juver Mas agora eu quero saber De vocês gente O que vocês acham De tudo isso Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo Bom final de semana Pra todo mundo Se você é membro Aqui do canal Amanhã tem Jornal Nacional Também à noite Pra quem não é membro A partir de segunda-feira Novamente Estamos Um encontro marcado Aqui No Jornal Nacional Todas as noites A partir das 9 horas Gente E temos também Outros vídeos Durante a semana Durante o final de semana Sempre tem vídeo Aqui no canal Se o YouTube Não está te entregando As notificações Me segue no Twitter Me segue no Instagram Que eu sempre aviso por lá A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau 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 Tchau